Mundaú Lagoa Aberta 17ª edição Chega pra cá, movimento dos povos das lagoas Isso aqui gente é uma atividade que foi organizada pelo movimento do povo da lagoa Tem gente todo que é canto aqui Então vamos lá, vamos divulgar, ajudar a gente a trazer o povo pra comunidade Pra curtir aqui o Mundaú Lagoa Aberta Todo primeiro domingo do mês Essa é a 17ª edição Tanto tá cheio de gente aqui por essa região aqui Mas só tem lá o pessoal que monta suas barraquinhas Ali tá tendo um debate com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos Tem grupos ali, aqui tem Procor, tem FEMAC, SEMED Tem parceiros na administrativa privada como Algaz e outros É isso aí, tem a comunidade fazendo presente